olá meus amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos a mais um vídeo como prometido no vendeterior pessoal vou falar para vocês nesse vídeo sobre o substrato feito com areia vou falar as vantagens e as desvantagens vou falar se pode cultivar ou não e se é bom se é ruim então sem enrolação vamos para o vídeo vou iniciar aqui o vídeo mostrando essas arápicos e falando sobre o substrato né substrato de areia areia grossa pessoal é primeiro é vocês têm que entender pessoal que o substrato que dá certo para mim não vai ser o substrato que talvez dê certo para vocês né eu moro aqui no agreste de pernambuco região um pouco mais quente talvez para quem mora no sul esse substrato não dê certo né para mim aqui a areia misturado com carvão carvão quebrado está sendo excelente a prova tá aqui ó essas plantas estão aqui tomando chuva sol é então bonitas pessoal as estrias estrias de crescimento para caldex para engrossar tronco é muito bom substrato feito com areia e carvão aqui para minha região né então vamos para o segredo o segredo do meio substrato feito com areia é aqui pessoal a a formulação aqui é areia e carvão principal né cerca de 60 70 por cento areia e mais ou menos isso e o resto carvão carvão quebrado como vocês estão vendo aqui ó e eu adiciono um pouco de calcário para cada 10 litros de substrato eu coloco em média uma colher de sopa bem cheia de calcário quando eu tenho o esterco curtido eu coloco um pouco mas nem sempre eu coloco também não faz tanta diferença o esterco é bom porque é uma fonte de adubação né só areia e carvão não tem nutrientes aí que vem o segredo pessoal se não tem nutrientes a gente vai ter que fazer uma adubação rica em todos os nutrientes a adubação que eu uso aqui é o forte flores ou forte rosa do deserto não uso com muita constância pessoal só vou usar a cada dois meses e também uso granulado e também às vezes eu uso faço uma adubação de cobertura com estercos curtido a maioria das vezes aqui os esterco de bode mas pode ser esterco de galinha de boi sendo que seja bem curtido você fazendo adubação direitinho pessoal você não vai ter problema com floração não nem com desenvolvimento vai florescer bem sobre areia você tem que ter cuidado é sobre a origem da areia né não pode ser aquela areia que os gatos faz xixi nem os cachorros né tem que ser uma areia limpa de um rio também limpo aqui eu sei a procedência por isso que nunca tive problema com areia e o carvão não pode ser carvão usado tem que ser carvão limpo também limpo de sal né e de gordura vou começar aqui falando sobre algumas vantagens que tem areia né primeira vantagem pessoal eu utilizando areia eu nunca tive problema com coxonilha de raiz é e as plantas sempre desenvolveu bem é uma pergunta que o pessoal se pergunta também né ó pode desenvolver bem isso aqui é o id dora se não tenho enxetos disponível no momento pessoal devido muitos pedidos essa planta que é uma planta que tem um desenvolvimento lento né nessa daqui já é de uma uma crente está linda muito bonita tem uma flor uma cor muito chamativa a flor da doracea e vamos para outra vantagem pessoal antes de falar a próxima vantagem vou falar o porquê que essas plantas estão feias como vocês estão vendo é aqui pessoal já chove há quase cinco meses chove praticamente todo dia né só na última semana que deu uma estiagem eu tô deixando elas tomarem um pouco de sol aqui e por isso que elas estão feias aqui pessoal aí estou mostrando elas também para falar sobre a próxima vantagem que é sobre apodrecimento de raiz utilizando areia pessoal com carvão é dificilmente elas vão apodrecer sempre a gente perde algumas mas elas resistem bem porque elas resistem bem areia e carvão não tem matéria orgânica né é aí por isso que tem poucos fungos e poucas bactérias por isso que causa menos apodrecimento de raiz para vocês terem uma ideia desse lado todinho aqui ó e não apodreceu nenhuma a única que eu vi podre aqui foi essa aqui foi a única que apodreceu de um lote de mais de 300 plantas ela estou começando a querer florescer pessoal tá saindo aqui do período de chuva e outra pergunta aqui também pessoal que eu vou responder aqui nesse vídeo se pode germinar com areia olha só pessoal pode assim germina normalmente porém não indico fazer isso aqui de vez em quando falta substrato eu faço dessa forma mas o ideal é que germine no substrato para germinação né qualquer substrato para germinação de sementes é bom para germinar as rosas do deserto questão de germinação pessoal qualquer substrato vai germinar tendo umidade e calor vai germinar normalmente porém o desenvolvimento depois não é tão bom dependendo do substrato né por isso que é indicado é germinar nenhum substrato apropriado continuando mostrando as plantas aqui que tomaram chuva e sol pessoal vou passar uma grande dica agora para vocês ó como tá soltando as folhas o restinho das folhas que sobraram né porque que tá acontecendo isso tá com uma semana mais ou menos que que não chove aqui aí como elas tomaram muita chuva nos últimos meses foi que eu fiz não molhei a terra ela tá bem seca pessoal porque que eu faço isso como elas passaram um período longo é com substrato um úmido né sempre tem algumas que está com algum apodrecimento embaixo aqui a gente não tá vendo mas tem aí fazendo isso deixando substrato secar bem a planta vai recuperar sozinha né se tiver algum apodrecimento eu tava vendo aqui ó se você já observar tem uma raizinha aqui pôde ela agora vai secar ela mesmo vai recuperar se eu continuar molhando aqui corre o risco de passar para as outras e eu perder essa essa planta né por isso que eu tô deixando ela tomar essa surra de sol essas aqui eu já comecei a molhar hoje que elas estavam bem secas e já estão começando a recuperar vamos falar um pouquinho agora da desvantagem né a desvantagem de cultivar com a areia a desvantagem pessoal é o seguinte cultivando com a areia os vasos fica bem pesado mesmo utilizando uma parte de carvão o substrato não fica leve não só fica bem pesado principalmente quando é vaso de cimento assim essa é uma das desvantagens né e aí pessoal para resolver um pouquinho dessa parte do peso né você pode adicionar materiais leves aqui eu adicionei palha de arroz curtida você pode também adicionar palha de arroz carbonizada aí já vai ficar um pouco mais leve o substrato aí vocês vão usar a criatividade de vocês pode usar ter isopor qualquer coisa que deixa o substrato um pouco mais leve por causa da areia se usar ela só a areia pura dá certo porém fica muito pesado essa daqui pessoal essa aqui é a lk562 é muito linda porque aqui ela já pegou fungo tem alguns deles disponível também tem alguns dessa daqui também ó rb57 se eu não me engano isso rb57 também é uma florzinha muito linda tem um desses dois e dois aqui disponível outra desvantagem pessoal é na questão da adubação como areia e carvão não tem muitos nutrientes praticamente zero né tem que ser adicionado todos os nutrientes tem que ser feita uma adubação bem feita eu acho que eu já falei no começo do vídeo e aí pessoal o que eu indico para vocês eu indico para vocês que procurem algum material aí na na região de vocês que dê para fazer o substrato de vocês se vocês querem cultivar com areia e carvão faça o teste se der certo é usa né se não der certo procure outra outra opção é toda região tem algum material que dá para fazer substrato né tem algumas regiões por exemplo no pará algumas regiões do pará pessoal usa muito o caroço do açaí outras regiões aqui do nordeste pessoal usa bagana e pessoal vai usando a criatividade aí já vi gente usando pó de serra não tô indicando mas já vi o jeito usando e dá certo na região dela é isso aí se vocês puder comprar o substrato pronto melhor ainda aqui na minha região infelizmente não dá para comprar porque não tem para vender só dá para comprar pela internet um saco do substrato de de nove quilos né se eu não me vou usar na região é 64 reais e vai ter que pagar mais o adubo né quando junto tudo vai sair por mais de cem reais um saco de nove quilos não vai dar certo por isso que eu tô sempre procurando fontes diferentes de substrato né no momento eu tô utilizando carvão com areia tá dando certo e por enquanto vou continuar usando enquanto eu não achar uma coisa que seja melhor que isso e com essa linda imagem pessoal aqui da minha rb 12 não é nr 12 vou me despedindo de vocês forte abraço Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo